Essa é uma gestação de 13 semanas mais 5 dias, repara o neném aqui, o colo do útero está aqui, é saída do útero para cá, parede anterior do útero, fundo do útero, parede posterior aqui, colo de novo, colo do útero para cá, o neném está cefálico, isto é, de cabeça para baixo, a placenta é anterior, ela está um pouquinho baixa, a borda dela está próxima ao colo do útero, mas a medida que o útero vai crescendo, essa placenta vai migrando, vai subindo aqui para cima, e aí vai livrar o colo, esse escuro ao redor não é tudo água, líquido amniótico, boa tarde a todos, sejam muito bem vindos aqui ao canal, obrigado pela companhia, estamos acompanhando aqui, estamos vendo aqui essa gestação de 13 semanas e 5 dias, E esse é um caso bastante interessante, porque essa paciente, ela está na 5ª gestação, ela não tem filhos, ela teve 4 abortos, 4 abortos, e você pode compartilhar com a gente por que você perdeu 4 nenes? Por causa da trombofilia, trombofilia, essa é a palavra, então você, que teve 1 ou 2 abortos, 2 ou 3 abortos, 4 mais ainda, a chance vai maior ainda, né? Lembra dessa palavra, trombofilia, e agora está em tudo bem, né? Como é que, contornando um pouco da sua experiência, não é mais doloroso para você falar sobre isso não, né? Não, graças a Deus não, eu superei, né? Sim. E sempre com fé em Deus, que Deus ia realizar, uma hora eu ia conseguir. Certo. Graças a Deus eu consegui o acompanhamento certinho com as doses certas da heparina, que é a injeção para quem tem trombofilia, né? Certo. E estou fazendo o uso certinho, e graças a Deus eu não chegava nem à oitava semana de gestação. Certo. E para a honra e glória ao Senhor Jesus, eu estou com 13 semanas. Olha só. Meu bebê milagre, né? Bebê milagre, olha que palavras lindas. Ela não chegava até a oitava semana, né? Por causa da trombofilia. É. E ela está fazendo o uso de medicação, de heparina para... Para não coagular o sangue. Isso, isso. E aí transcorre a normal, né? A gravidez. Aqui estão vendo o tronco do menino e repara que o... Doutor, se eu pudesse explicar o que é trombofilia, por gentileza, a gente perguntando. Trombofilia é um problema de coagulação do sangue da mãe. Às vezes a paciente já tem algum fenômeno... Você já tinha tido alguma embolia, algum problema de coagulação? Não. Trombofilia foi adquirida. Adquirida? Que qualquer mulher pode ter. Pode acontecer com qualquer mulher. Aí tem aquela que é... De origem genética. É, a genética, né? A minha não foi genética, a minha foi adquirida. Por? Eles não sabem explicar o porquê. Certo. Mas aí você fez vários exames de sangue para saber o que é. Enfim, o sangue coagula dentro dos vasos e aí impede que a gravidez vá para frente. Então o mais simples seria isso. Então, para evitar isso, é dado uma medicação que não deixa o sangue coagular. E aí a gravidez flui normalmente. Mas são vários fatores ali. Tem que ver exatamente qual que é a dosagem. Enfim, é coisa para o especialista fazer esse ajuste fino da medicação. Tinha outros problemas além da trombofilia? Será você? O médico falou que nessa gestação deu também um tiroide, né? Aí ele passou o ano médio também para controlar o hormônio da tiroide. Então, além da trombofilia também ela teve um problema com a tireoide. Pode definir naturalmente. Mas ela, com a ajuda da ciência aqui, está evoluindo bem a gravidez. Já está com 13 semanas e 5 dias. Aqui o coração dele é batendo. Reparem. A frequência cardíaca está em 165. Que benção, hein? Está falando da Thay na Coimbra. É uma benção mesmo. É, pelo verbo do lado. Olha, a Lúcia falou. Deus abençoe vocês. Abre bem. Aqui a coluna vertebral. Repara a coluna vertebral. Os ossinhos da coluna, né? A bundinha do nenê. A poupancinha do nenê. O nenê virou uma cambota agora ali, você viu? Opa, apareceu a mãozinha dando um tchauzinho ali para nós. Olha lá. Oi, mamãe. Oi. Olha o braço chicado de novo, né? A perna. A Cleide Silva também está compartilhando aqui, pessoal. Minha filha também teve três perdas, três abortos. Mas o caso dela não foi trombofilia. Era porque ela tinha problema do útero, o colo do útero. Ela fez a cerclagem, ela amarrou o colo do útero. O colo, ele deixa, abre e o nenê acaba nascendo. É o problema da incompetência do ítimo cervical, né? Mas ela falou que fez a cerclagem, né? Que é amarrar a boca do útero. E graças a Deus ela está na 33ª semana. Ela está com 33 semanas. Que benção. Benção mesmo. É outro problema também que faz perder. Essa, a trombofilia perde bem no comecinho. Até 7, 8 semanas. E a incompetência ítimo cervical, ou insuficiência ítimo cervical, que é do útero, do colo do útero, perde em torno de 16, 18, 20, 22 semanas. Já é mais pra frente. Um quarto, quinto mês é que perde o nenê. Do nada o nenê nasce. Que o colo do útero, a boca do útero abre sozinho. Pra evitar isso, é feita uma cirurgia. Amarra a boca ali, pra não deixar perder o nenê. Que é a cerclagem. Estamos acompanhando aqui, ó. O cordão umbilical. O cordão umbilical tem que ter três vasos. Estamos vendo aqui duas artérias e uma veia. Tá normal. Duas artérias e uma veia. Tá normal. Olha o nenêzinho lá. Olha o rosto do nenê. Estão vendo aqui, ó. A parte de... Um corte de frente, né. As órbitas do nenê. A parte do cérebro lá. Aqui a imagem é em cortes, tá. Mas não estamos vendo volumétrico. Estamos vendo uma fatia do rosto do nenê. Por isso que fica meio estranho assim. Mas aqui está o órbita, o oco do olho. Aqui o cristalino, a lente dentro do olho. Aqui já é dentro do cérebro. Está cortando aqui a região frontal com os pônus anteriores do ventrículo lateral ali. Agora estou cortando só a cabeça do nenê. Olha lá, a borboletinha que eu falo pra vocês lá, ó. Bem simétrica. Esse branquinho aqui é o plexo coroide. Esse aqui, ó. A linha mediana. Aqui é a calota craniana. Aqui é líquido em volta do plexo coroide. Pretinha água. Perfeitinho. Bem simétrico. Bem bonitinho. Olha o outro braço, ó. Opa, mexeu. Parecendo as duas mãos, né. Quase como segurando uma bola. Como se a bola estivesse aqui no meio. Tem uma mão aqui, outra mão aqui, ó. Aqui está o nariz, né. De visto por cima. Olha lá o pescoço. O rosto. O rosto. Estão dobrados agora. Os joelhos dobrados. Cordão umbilical ali no meio da barriga. Os joelhos dobrados. A mão perto da perna ali, ó. A mão está aqui. Cotovelo, o ombro. Aqui está o joelho, o pé. O joelho, o pé. Aqui está o abdômen. Bastante água. Repara a coluna vertebral. Agora estou vendo de lado, né. A espinha do nenê, ó. Repara o coração. Certinho. A horta, né. Olha lá o sangue. Circulação, olha. Que bonitão. A mãozinha, a perna, o rosto. Ó. Ó, tipo de tiro. Ó os dedinhos da mão. Ó a coluna. Seria bom fazer toda semana a ultrassão, né. Eu também acho, viu. Pode vir aqui toda semana que eu deixo você vir aqui. Repara o coração, diafragma. As perninhas. Bem, cabeça, tronco e membros de aspecto normal. Placenta anterior. Quantidade líquida normal. Aqui estamos na região da genitália, hein. Esta é uma coxa. Aqui está a nádega. Aqui está a outra nádega com a outra coxa. Com a coxa aqui. Genitália na tela. Vamos ver se é eu que acertei ou o marido, né. O marido falou que é o quê? Ele falou que é menina. Eu estava achando que era um menino. Genitália. Feminina. Sexo gatinha. Vai ser a Manuela. Manuela? Uhum. Muito bem. Não gostosinho, né. Não é gostosinho assim? Não, Manuela. Está vendo, Nenezinho. Olha lá. Ele dando quase um like ali com a mão, né. Parece mesmo. Está tudo bem. Olha as duas mãozinhas ali. Parabéns, parabéns. Obrigado pela companhia pessoal. Então lembre-se, você que está tendo, você que conhece alguém que teve dois ou três abortos, lembrar desse termo, trombofilia, algum problema de coagulação aí, pode estar interferindo na gestação dessa pessoa. Mais uma vez agradecendo a sua companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.